O último boletim epidemiológico divulgado pela Prefeitura de Nova Mutum na tarde de ontem, 7 de janeiro, apontou o 47º óbito pela doença no município. A Prefeitura informou que esse óbito se trata de um senhor de 71 anos de idade que faleceu na capital do estado em julho de 2020. Esse paciente não deu entrada no hospital regional de Nova Mutum, mas como ele era morador daqui, o sistema estadual concluiu as investigações e fez essa atualização. Desde o início da pandemia até agora, 3.909 pessoas testaram positivo para a Covid no município, sendo que ao todo 11.119 pacientes foram notificados. Dos 3.909 casos, 3.666 pessoas estão recuperadas. Nesse momento, há 10 pessoas hospitalizadas e 186 em isolamento domiciliar. Três estão na enfermaria e sete na UTI. 47 pessoas morreram em Nova Mutum em decorrência da Covid-19. A Secretaria Estadual de Saúde, a SES-MT, informou que até a tarde de ontem, 186.831 casos de Covid-19 foram confirmados em Mato Grosso. Ao total, 4.632 mortes em decorrência do coronavírus foram registradas no estado até agora. A Secretaria Estadual de Saúde, a SES-MT, informou que até a tarde de ontem, a SES-MT, informou que até a tarde de ontem,